O Feliciter é a realização de um sonho. É algo que foi planejado nos mínimos detalhes. A ideia seria fazer um hospital para gente feliz. É que a pessoa feliz, saudável, buscasse qualidade de vida, bem-estar, principalmente focando na medicina preventiva. A ideia foi concebida em 2016, então houve todo um planejamento até 2018 para iniciar a obra do prédio. Então todo dia eu pensava em um detalhezinho, como é que seria saindo de uma sala para outra. Então toda a parte de ambientação e de criação dos espaços foi muito planejada. Toda essa parte de arquitetura foi voltada para dar esse conforto maior ao paciente e realmente sair dessa cara do hospital. Você anda aqui e não tem cara do hospital. Os quartos são quartos voltados mais para uma arquitetura de decoração de quartos de hotel sendo programado e voltado da melhor forma para o paciente. E agregado a isso, vamos finalizar com um restaurante, um restaurante de uma cozinha contemporânea italiana que vai também, nessa linha, preencher essa necessidade que nós temos de prezar pelo bom serviço. A primeira vez que eu pensei em fazer uma coisa fora de lá do Memorial Hospital foi em 2012. Eu chamei os líderes dos setores, nós conversamos sobre essa possibilidade, um dia a gente vai ter um negócio e tal, não sei o que, e vamos plantar essa sementinha. Então as pessoas que estão envolvidas desde o começo, elas sabem da vontade que a gente tinha de criar algo novo, algo diferente, e essa foi a proposta desde o início. Chegar aqui e ver que essas pessoas são juntas com você, que acreditaram nesse sonho, que participaram, de certa forma, cada detalhezinho, isso é muito gratificante. E hoje estamos prestes a inaugurar o prédio, com certeza, acho que vai ser uma conquista pessoal, da nossa equipe, mas principalmente para a cidade, para o Nordeste, para as pessoas dos estados do Brasil, poderem ter contato com o que a gente pode oferecer hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto